Apresento para vocês o sistema de combate Wazadae. O sistema de combate mais completo você vê aqui. Eu sou Diego Tumi, o mestre do combate. Artes marciais, defesa pessoal e sistema de combate. Você aprende aqui. Defesas contra arma de fogo. Aprender a fazer sem precisar fazer. E se tiver que fazer algo, faça com perfeição. Como eu sempre digo, é melhor saber sem precisar do que precisar não saber. Então aqui no sistema de combate Wazadae. Você vai aprender ao extremo defesas contra arma branca e arma de fogo. Vai! O sistema Wazadae tem a junção de Karate, Moitai e Krav Maga. Em tudo em forma de defesa, de contra-atacar, se defender e principalmente eliminar o adversário. O sistema não tem nada a ver com nenhuma arte específica, nenhuma arte tradicional. É uma arte de defender, atacar e eliminar do seu próprio cotidiano, do seu próprio sistema de sobrevivência. Por isso que aqui você vai aprender a lutar corpo a corpo quando precisar. Vai se defender quando precisar e vai precisar eliminar quando necessário. Neste sistema tem uma especialização em combate com faca. Como você golpear, como cortar, onde cortar. Como você pode se defender contra arma branca. Principalmente como você deve agir. Você mulher que quer aprender defesa pessoal. Aqui você vai saber se defender com testupros, agarrões, puxões. Ok? Venha fazer parte da família mestre do combate. Maior canal de sistema de combate do Brasil. Agora para defesa pessoal, combate corpo a corpo e ajudando as forças armadas. Você que é militar, você que é das forças armadas. Ajudando para sobreviver e agora para o exército brasileiro evoluir em seu combate. Aprenda a se defender. Aprenda a atacar. E aprenda a eliminar. Aprenda a atacar. 4. 2. 5. A arte de defender, atacar e eliminar. Você quer que esse sistema de combate continue revolucionando aqui no Brasil para ajudar as pessoas? Então já deixa uma porrada nesse like agora para o vídeo recomendar para milhões de pessoas. E não se esquecendo, se inscreva no canal para acompanhar os vídeos novos, ok? Meu Instagram é esse aqui que está passando aqui embaixo, DiegoTomiDT, me siga lá no Instagram e venha fazer parte da família Mestre do Combate. E eu leio e respondo todos os comentários, se você deixa um comentário, eu vou te responder, o que você está esperando para fazer parte desse sistema? Estou te esperando aqui no meu canal. Tchau. 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 Tchau.